1 grama. Essa é a quantidade recomendada para você obter a proteção prometida na embalagem desse produto. Isso de acordo com as normas europeias da Colipa, que representa a indústria europeia de cosméticos e é reconhecida pela Anvisa. Finalmente, uma marca se pronunciou e a Adatina decidiu recomendar o uso dessa quantidade para a região do rosto, além, claro, de prometer 12 horas de proteção sem a necessidade de reaplicar. Eu sou Felipe Scarabelli e hoje quero te apresentar o protetor solar Adatina Biosolimate FPS50, desenvolvido especialmente para peles oleosas. E caso você tenha alguma dúvida ou sugestão sobre o conteúdo que apresento aqui, é só me chamar no direct do Instagram, arroba Felipe Scarabelli, que será um imenso prazer falar com você. Ele custa R$ 125,00 e possui 40ml de produto e como você pode observar, ele não é um produto barato. Aqui, cada grama sai por aproximadamente R$ 3,12, mas se você seguir a ideia de que o produto não precisa de reaplicação, usando um grama somente no rosto, que é a quantidade indicada, esse protetor irá te acompanhar por aproximadamente 40 dias. Já falando sobre a composição, a marca foge da proteção de adicional, porém, que não temos octocrileno ou avobenzona, sendo a maioria dos filtros químicos. Ele possui FPS50 e PPD 16,9, quase o mínimo exigido. Seria perfeito se esse valor fosse maior. A composição é livre de óleos, parabenos, fragrância, sendo seguro para uso em gestantes. Ele também tem a tecnologia Solent, que garante até 12 horas de proteção. Isso porque seus filtros solares são intensamente fotoestáveis, e isso garante máxima proteção, sem que sejam necessárias reaplicações durante o dia em situações cotidianas. Agora, se você está na praia, entrando e saindo do mar, aí realmente você precisa reaplicar. Ele também tem o Defendiox, que é uma tecnologia concentrada com 14 polifenóis, que tem uma potente ação antioxidante capaz de proteger a pele contra o melasma, manchas escuras e envelhecimento precoce causado pela radiação solar. Esse é um ingrediente exclusivo da Ardatina. Ele foi desenvolvido em parceria com a Universidade de Pisa, na Itália, e não só combate os malefícios da luz azul e luz visível, como também ajuda a proteger o colágeno da pele, combatendo os sinais do envelhecimento precoce, que é o envelhecimento antes da hora. E agora, vendo todas as tecnologias que esse produto possui, o seu preço final começa a fazer sentido. Partindo para a aplicação, eu acabei pegando um pouquinho a mais, porém a marca dá a dica de depositar o produto em um dedo completo, e dessa forma você chega perto da quantidade de um grama. Ele lembra muito os outros protetores da marca, o que faz sentido, afinal eles compartilham muitas tecnologias, mas aqui a principal diferença é na hora de espalhar. Por ele secar muito rápido, acaba sendo mais difícil distribuir o produto. Esse cara realmente cumpre o quesito toque seco. É muito rápido. E geralmente esse tipo de textura costuma esfarelar. Mas olha, eu espalhei, fiz força, e tudo isso causando atrito com ele já seco. E foi 100% de sucesso. Zero esfarelamento, mesmo quando usado com outros produtos, como serums e cremes. Durante o dia, ele realmente atua no controle da oleosidade, não é nenhum milagre, mas ajuda sim. A fórmula contém uma tecnologia de resistência ao sebo, com microcílicas secativas que controlam a oleosidade, deixando a pele sequinha e matificada. E sobre a resistência, mesmo após um longo período de uso, ele se mantém firme na pele. Veja só aqui, eu tenho uma foto na câmera UV, após 7 horas de uso, num dia bem quente, e a proteção se manteve super presente, sem realmente parecer que o produto saiu. Continuando nesse assunto de resistência, eu fiz esse teste de atrito com água no meu rosto, esfregando, e como vocês sabem, basicamente todos os protetores saem com muita facilidade. Mas olha, esse aqui resistiu muito bem, me lembrou o protetor da La Roche. Vejam aqui na câmera UV como ele ainda se mantém presente na pele, mesmo após o atrito e a secagem. Claro que perdemos proteção, e após um mergulho, seria ideal reaplicar. Porém, não perdemos tudo, ponto super positivo. O acabamento tem brilho, não é exagerado, é bem bonito, natural. Na câmera, pode parecer forte, porque eu estou bem pertinho da lâmpada. E sobre o toque, ele é realmente bem sequinho, confortável, mesmo quando utilizado bem pertinho dos olhos. Ele não escorre e não transfere. Olha, ele é quase transparente. No início, eu sinto leve white cast, bem suave, não me incomodou, mas eu vejo que tem um pouquinho daquele filme branco. Eu diria que na pele negra, ele pode sim aparecer. Mas ainda recomendaria um teste final, porque é muito sutil. De 100%, eu diria que ele é 95% transparente. Mas o grande destaque dos protetores da Adatina são as suas 12 horas de proteção através dos filtros tecnológicos que a marca coloca nesse produto, reduzindo aí as chances de reaplicação, mantendo a eficácia. Eu gravei um vídeo após 7 horas de uso e a proteção ainda continuava. Percebam que no meu pescoço, eu usei um protetor solar corporal de outra marca e ele já está bem mais fraquinho, mostrando que realmente o produto da Adatina se saiu melhor, mas vale considerar que ele tem uma tecnologia superior. Ou seja, num ambiente controlado, no escritório, dentro da sua casa, usando a quantidade certinha de 1 grama, ele continua protegendo sim, como promete, mas não 100% como no início. Mas como vocês puderam observar na câmera UV, o produto se mantém na pele, ele fica bem evidente, mostrando que de fato temos proteção. Mas olha, fica aqui o alerta. Se você for se expor ao sol diretamente o dia todo, nadar, transpirar, tem que reaplicar como qualquer outro protetor solar. Dá para confiar usar ele uma vez ao dia? Se o seu ambiente, como eu já disse, for controlado, pouca exposição direta, dia a dia, trabalha em escritório, na sua casa, usando a quantidade de 1 grama, não vejo problemas. Afinal, ele foi testado e certificado para isso. Bem, eu confesso para vocês que esse carinha me surpreendeu. Ele é caro, mas tem muita tecnologia e quando você considera que comprovadamente, com base nos testes clínicos do produto, você pode aplicar apenas uma vez ao dia, isso é muito bom e traz aquela segurança que a gente precisa. Ele realmente foi testado para resistir o dia todo e realmente ele aguenta. Sobre desempenho na pele oleosa, ele funciona bem, mas a sua oleosidade não some. Ela se mantém, mas não aumenta, não fica pegajoso e não esfarela. Bem, chegamos ao final dessa resenha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida, você já sabe. Deixa nos comentários, me chama no direct do Instagram, que como sempre é um grande prazer responder a todos vocês. E claro, se você já usou esse produto, deixa também o seu relato, pois dessa forma podemos ajudar mais pessoas a decidir por esse produto ou não. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí